Uma pergunta que eu recebo quase que diariamente no consultório é a seguinte Dr. Gilson, eu posso dormir de lente? Olha, e a resposta aqui nesse caso não é simplesmente dizer sim ou não, não é bem isso. A melhor resposta aqui nesse caso deve ser o seguinte, depende. E muitos fatores precisam ser analisados e levados em conta para dar uma resposta. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Gilson e eu sou Fitalmo aqui em Belo Horizonte. Muitos pacientes procuram Fitalmo querendo usar lente de contato. E por várias razões. Por uma vantagem cosmética, uma vantagem ótica, coisas do tipo. Prática de esporte, para a pessoa não ter que ficar com óculos pesando sobre o rosto. Ou até mesmo a pessoa fala que vai numa festa, vai num casamento. Ou quando é o próprio casamento da pessoa. E ela não quer usar óculos naquele dia tão especial. A pessoa vai tirar foto, vai ficar maquiada. A pessoa quer ficar com o rosto livre de qualquer coisa que atrapalhe aquele dia. E coisas que possam atrapalhar mesmo. Ou seja, o ponto principal disso tudo é a conveniência. E funciona assim. Bem no início foram desenvolvidas algumas lentes de uso prolongado. E essas lentes tinham a capacidade muito desenvolvida de transmitir oxigênio do ar para a córnea. E eu não sei se você sabe, mas a nossa córnea respira pelo ar. O oxigênio que a córnea precisa para se manter estável vem quase todo do ar. A córnea não tem vaso sanguíneo. A gente só vai encontrar vaso sanguíneo na córnea na parte mais periférica dela. Na parte central não tem vasos. Só que isso pode acontecer quando acontece, por exemplo, algum processo inflamatório na parte central da córnea. Ou na periferia média da córnea. Aí nesses casos, novos vasos sanguíneos começam a ser formados. Tentando alcançar aquela região onde está a inflamação. E aí a gente chama de neovasos. Neovascularização. E nesse caso, neo quer dizer novo. São novos vasos que estão sendo formados para levar uma resposta de defesa do organismo para aquela região. Aquela região central, por exemplo, onde não tem vaso sanguíneo. E olha, se não tem vaso sanguíneo e a córnea tem que receber o oxigênio, tudo que a gente colocar na frente da córnea pode potencialmente atrapalhar esse suprimento de oxigênio para a manutenção da córnea. Então mesmo usando lentes de uso prolongado, pode ter interferência nessa chegada de oxigênio do ar para a córnea. Bom, aí com o tempo, esses pesquisadores começaram a ver que existia ainda a formação de depósitos de material proteico e de mucina. E isso acaba irritando muito os olhos dos pacientes. E naquela época, nessa pesquisa, e mesmo atualmente com os estudos mais recentes, esses estudos foram mostrando que as pessoas que usavam lentes de contato de uso prolongado tinham mais risco de seratite infecciosa do que pacientes que usavam lentes de uso diário ou até mesmo lentes rígidas. E sobre esse assunto, assiste um vídeo meu que chama Lentes de Contato e Seratite. Um vídeo muito bonito e importante. E lá eu explico tudo direitinho sobre isso. O que eu quero deixar registrado aqui? E isso é muito importante. A popularização das vendas de lentes de contato, muitas vezes sem orientação médica, tem aumentado muito a ocorrência de seratite infecciosa. E qual que é o grande ponto aqui? Existe uma bactéria que chama Pseudomonas. Olha, uma bactéria muito importante que pode causar um estrago muito grande. E essa bactéria era mais encontrada na seratite infecciosa por lentes de contato. E a gente já tem estudo consagrado mostrando isso. E esses estudos mostram, se o paciente usa uma lente sem orientação médica, uma lente mal adaptada, ou ainda uma lente que não tem manutenção correta, uma manutenção indevida dessa lente, Essa barreira natural que a gente tem nos olhos, que é a córnea, essa barreira pode ser rompida através de microferidinhas, que a gente chama de seratite. E essa bactéria, o Pseudomonas, ele consegue entrar no globo ocular. Olha, isso é causa de úlcera de córnea, transplante de córnea, e até mesmo, em casos mais graves, perda total da visão. Qual que é o resumo que eu faço disso tudo? Os nossos olhos, a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar, é um bem muito precioso, precioso demais, para as pessoas correrem risco de forma desnecessária. Sempre sobre esses assuntos, conversa com o seu oftalmo antes, esclarece com ele, conversa com ele, faz exame de rotina, tira as dúvidas, e sempre, não faz nada que não seja aquilo que for orientado. E se você não é um bom candidato para uso de lente, não insiste. Eu já vi complicações graves por causa disso, por causa de insistência. Uma coisa que poderia ser simples de resolver, pode acabar se transformando em uma complicação gigante. Olha, oftalmologia é uma área belíssima. A gente, como médico, poder contribuir para a visão de uma pessoa, nada paga isso. Existe no mercado, lentes, por exemplo, que a pessoa pode dormir com ela, mas precisa ser muito bem avaliado antes. Tem que ser muito bem indicado. E claro, cada caso é um caso. Não é todo mundo que pode usar. Então, para isso, precisa de um exame oftalmológico muito bem feito para saber quem pode usar e quem não pode. E é justamente aqui que está a beleza da medicina. Não existe uma regra que vai valer para todo mundo. Cada caso é sempre um caso. E depois, se você quiser, assiste um vídeo meu que chama Por que oftalmologia? Ficou um vídeo muito bonito. E lá eu conto, conto com detalhes, um pouquinho dessa história, um pouquinho da minha história. E para quem gostar de Instagram, me segue lá no meu Instagram, que é o Dr. Gilson Mariano. Todo dia eu posto alguma orientação de oftalmo, de saúde, de medicina, coisas boas para a nossa vida, coisas relevantes para a nossa vida. De uma forma geral mesmo. E último ponto de hoje. Quem puder, divulga esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Combinado? Mais uma vez, meu grande abraço. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho